Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Por que poder pessoal? Você está ciente? Combinando recursos internos e externos, o poder pessoal pode ser usado para aumentar a produtividade e a eficácia na busca de objetivos. O poder pessoal é a capacidade de impactar positivamente a vida dos outros e exercer influência enquanto se confia nas próprias habilidades. Construir seu poder é crucial se você deseja ter sucesso em sua carreira ou apenas ser mais produtivo em sua vida diária. Esses são alguns benefícios de ter esse poder, cria uma diferença para melhor, aumenta a confiança, ajuda você a alcançar seus objetivos, melhora suas conexões, etc. E como você pode usá-los para ganhar poder para si mesmo? Neste vídeo, vamos demonstrar algumas dicas para construir e usar seu poder pessoal. Dicas para usar o poder pessoalmente e de forma mais eficaz. 1. Gratidão ao mestre. Essa é a maneira que você também deve ser genuíno. 2. Esteja ciente de seu poder. Reconhecer seu poder pode ajudá-lo a atingir seus objetivos, inspirando e motivando outras pessoas. 3. Independência. Manter a independência interior é a chave para ganhar poder. 4. Intenções secretas. Confiança, expressões faciais, gestos nobres, padrão e reversão são a chave para o poder. 5. Entrega e concentração. A rendição é a chave para o poder e evita o sacrifício e a concentração é a chave para o poder, não para dispersão. 6. Evite dependência. Habilidades e competências são mais importantes do que amizade. 7. Trabalhe em si mesmo. Trabalhe em si mesmo para melhorar suas habilidades de comunicação e resolução de problemas para ser um líder eficaz. 8. Fale apenas quando necessário. O silêncio pode despertar suspeitas e incertezas. 9. Reputação. A reputação é essencial para o poder, por isso é importante seguir o caminho certo para protegê-lo. 10. Seja humilde. Respeite as habilidades dos outros para construir confiança e manter o poder. 11. Apreciação. Pedir ajuda requer entender as necessidades e interesses da outra pessoa e dar a ela a oportunidade de se sentir superior. 12. Use seu poder para motivar os outros. Incentive os colegas ouvindo, compartilhando ideias, apoiando esforços e mostrando apreço. 13. Construir fortes. O isolamento pode levar a uma perda de energia. 14. Assistência de outros. Utilizar o insight, a compreensão e a pesquisa de outras pessoas enquanto permanece altruísta é crucial. 15. Generosidade e honestidade. É melhor ser honesto com alguém e uma reputação honesta precisa ser conquistada por meio de uma sucessão de ações. 16. Ganhe integridade e consistência. Use o poder de forma ética e respeitosa para ganhar a confiança e o respeito dos outros. 17. Espião. A espionagem é a chave para o poder, então esteja preparado para que outros espionem você. 18. Fique atento ao seu público. A capacidade de avaliar as pessoas e saber com quem elas estão lidando é a habilidade mais importante para reunir e conservar o poder. 19. Mantenha as pessoas. É preciso ter talento ou habilidade criativa, ser necessário e desejável e depender dos outros para manter a liberdade. 20. Supere os desafios. Grandes líderes usam o poder para esmagar desafios e fazê-los obedecer à sua vontade. 21. Ganhe por suas ações. No mundo do poder, é preciso atrair a outra parte para um debate. 20. Esperamos que este vídeo seja útil para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.